Boa noite, pessoal. Eu vou falar de Firebase hoje e, bom, vou dar uma introduzida entre esses tópicos que eu considero em que ele se dá nome ao Firebase. Então, primeiramente, ele é um NoSQL Database, ele é real-time e ele funciona offline. Então, a ideia do Firebase é ele funcionar justamente para uma solução de database NoSQL para apps e o segundo tópico, que é real-time, a ideia é que como você trabalha com os dados em aplicativos mobile, você acaba mandando os dados para o Firebase e ele acaba sincronizando em todos os clients. Então, o Firebase é um serviço de banco de dados na nuvem, então, quando você manda um dado para ele, todos os clients online vão receber em tempo real esses dados. E ele funciona offline porque ele faz a administração desses dados que ele recebe e ele acaba trabalhando localmente. Então, quando você estiver offline, todos os dados que você recebeu, você continua trabalhando com eles. Ele também te dá algumas libs para linguagens back-end, como Java, Swift e Objective-C. tem outras linguagens que eles estão trabalhando ultimamente, que eles estão implementando com o tempo. E, basicamente, o principal deles é o JavaScript. Bom, além de ele prover esse banco de dados, ele também tem uma parte de autenticação. Ele integra com as principais redes sociais, como Facebook, Twitter, Google+, e você também pode ter uma seção anônima, então você não precisa necessariamente autenticar o usuário, mas saiba que seu banco vai estar exposto. E com e-mail e password, normal. Além disso, ele também tem uma autenticação por token, que você pode integrar junto com a sua autenticação de back-end. E é essa parte em que ele se destaca em segurança, porque você consegue colocar regras de quem tem acesso à leitura de dados ou quem tem acesso a escrever dados no seu banco. Então, é uma parte em que você tem que focar bastante, quando você construir uma aplicação com Firebase. Como eu falei aqui, ele pega uma parte de segurança e validação de dados, mas isso não tira a responsabilidade de escrever uma boa validação de input de usuário. Então, tanto pela questão de performance e tanto para a questão offline, porque se você vai mandar dados para o banco de dados do Firebase, ele tem a validação, mas ele vai ter que esperar bater no Firebase, fazer a validação e te retornar o erro. Se você tiver uma validação offline, você vai tratar os dados antes e quando você mandar os dados, ele vai sincronizar. Porque se você mandar os dados enquanto você estiver offline, ele vai te dar ok, mas só quando você ficar online que ele vai te passar esses dados. Então, ele vai segurar essa data que você mandou e vai mandar quando você estiver online. Você também pode manipular quando o usuário vai ficar offline ou online, tipo, manualmente, sabe? Então, você consegue chamar eventos de Go Offline e Go Online e ele centroniza manualmente. Bom, para exemplificar e ficar mais fácil, para você começar a usar Firebase, você simplesmente pega a referência dele, no CDN deles, eles recomendam que você pegue diretamente do CDN, que eles atualizam. No seu JavaScript, você vai fazer uma referência referência de Firebase. Lá no site, você vai criar um app de Firebase e vai colocar aqui e aí você faz essa referência. E para mandar dados, você pega essa referência e manda um JSON, porque ele trabalha no SQL, você manda o JSON com o que você tiver. E aqui embaixo, você criou um lister em que, por exemplo, aqui eu estou mandando um JSON com title, author e location. e aqui eu estou criando o lister da minha referência dentro de location e dentro de city. Então, esse onValue, ele vai bater todas as vezes que eu mandar dados para ele. Então, se eu mandar algum dado, ele vai chamar essa função e vai me chamar com esse callback aqui e você faz o que você quiser com esse valor. Então, ele realmente funciona real-time. Então, quando você manda os dados, você vai receber o tempo todo. Aqui tem uma tabela de preço do plano deles. O plano free, ele fornece o suficiente para você fazer aplicações de teste. Então, ele fornece, por exemplo, 100 conexões concorrentes, um storage de 1GB, uma transferência de dados de 10GB, mas os planos pagos também, eles fornecem, por exemplo, conexões ilimitadas, um storage maior, uma quantidade de transferência de dados maior que você pode usar na sua aplicação. E, bom, aqui tem alguns exemplos que eu quero mostrar, mas aqui está o site deles, oficial, aqui tem uns exemplos, e aqui é um curso que eu fiz mês passado da Pluralsight usando React, usando Flux e Firebase, que eu achei bem legal. Recomendo, se alguém tiver acesso a Pluralsight. Bom, deixa eu abrir o exemplo aqui. Na documentação dele, eles têm bastante exemplos do Firebase funcionando. Então, um dos que eu gosto é, que eu cheguei a comentar com o Bruno esses dias, foi esse de desenho aqui. Então, aqui a gente tem duas calas abertas no mesmo domínio, e se eu começar a desenhar aqui, aqui em outros, e quem estiver conectado já recebe isso. Outro exemplo também é um joguinho, Teclis. Então, se eu abrir duas abas aqui, o jogo já está rolando. Então, aqui eu mexo nesse lado da tela, e desse lado... Bom, tem vários exemplos, como eu falei, o Geofire é uma lib suportada oficialmente pelo Firebase, tem alguns projetos para Angular também, então, eles têm uma lib oficial deles para Angular, para você trabalhar com Firebase e com Angular. Recentemente, eles adotaram a lib Direct, que era de terceiros, agora eles pegaram para eles. Eles estão dando suporte oficial. E é isso. Obrigado. 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 Obrigado.